Olá pessoal, o Grêmio vai para a sua 17ª Libertadores. Aqui do Brasil, junto com o Palmeiras, é o segundo time com mais participações nesta que é a maior competição do continente sul-americano. Só o São Paulo está à frente, tem 18. O Grêmio vai para a sua 17ª. São 155 jogos. É um time de muita tradição, com dois títulos, e que surge como grande favorito do Grupo 8. Os adversários e os confrontos. Grêmio contra o Guarani do Paraguai. Já se enfrentaram. Nas oitavas de final da Libertadores de 97, o Grêmio acabou se classificando, mas não foi nada fácil. Perdeu 2x1 lá em Assunção, gol do André Silva. Ganhou 2x1 no Olímpico, gols do Paulo Nunes e do Rodrigo Grau. A disputa foi para os pênaltis e em 10 cobranças, o Grêmio acabou fazendo 2x1 nos pênaltis. Ou seja, 7 cobranças foram desperdiçadas pelos dois times. O Grêmio passou, se deu bem contra o Guarani do Paraguai. O Grêmio nunca enfrentou o Depórtese e Quique na Libertadores e também nunca enfrentou o Samora na Libertadores. Contra times venezuelanos, o Grêmio já pegou o Caracas e já pegou a Universidade Los Angeles de Mérida. Se deu bem contra o time de Mérida lá em 84, duas goleadas, na Venezuela e no Olímpico. E contra o Caracas, também se deu bem. Nas oitavas de final, na verdade nas quartas de final em 2009, se classificou com dois empates. Na época, Paulo Autuori estreava como técnico do Grêmio. Depois, alguns anos depois, pegou o Caracas numa fase de grupos e também acabou se dando bem, conquistando classificação por uma fase sequente. Ou seja, contra venezuelanos, o Grêmio não tem maiores problemas. Contra chilenos, aí sim, há uma certa dificuldade. O Grêmio tem apenas uma vitória em seis jogos contra time chilenos na Libertadores. Vitória sobre a Universidade do Chile lá em Santiago. Já foi eliminado pela Universidade Católica e acabou não se dando muito bem também contra o Achipato, numa fase de grupos. Mas tem um retrospecto aí razoável. E contra Paraguaios, o grande número de jogos, o Grêmio já enfrentou a Olímpia, o Serro, o Guarani, já enfrentou 12 de outubro. Na maioria das vezes, se dá bem. E em Porto Alegre, nunca perdeu. A expectativa é de que o Grêmio passe bem com folga nesta primeira fase da Libertadores. Até a próxima!